Quando eu mergulho os meus olhos em teus olhos de luz Meu coração bate forte, a você me seduz Aí é que eu sinto esta coisa que baila em mim Perdoe meu estranho desejo, mas me deixas assim Louco, varrido da vida, com vontade de ir E me guardar bem lá dentro, pra sentir o teu sentir Sentir o gosto do gosto, desta boca tão nua Ouvi tua voz quente e louca, me dizendo eu sou tua